Oi amiguinho, oi Teteu, tudo bem? Sim Teteu, você é um menino obediente? Sim Por que você é obediente? Porque quando meu pai me alinxama, eu vou lá Você vai Teteu, arruma sua cama O Teteu? Arruma Teteu, vem escovar o dente Teteu? Vai Escova Teteu, guarda os seus sapatos O Teteu? Vai guardar Guarda Guarda agora os brinquedos O Teteu? Guarda Parabéns Olha, eu vou contar a história de uma menina que também foi e é muito, muito obediente Amanhã do céu, tudo começou Vou contar desenhando e você me ajuda, tá? Você desenha ela e eu desenho o anjinho Tá Nossa senhora era uma mocinha bonita, jovenzinha, chamada Maria Que morava lá em Nazaré E ela ajudava a mãe dela na cozinha, arrumava casinha, colhia flores E era muito feliz, muito alegre, tinha amigos Mas principalmente Maria amava a Deus E todos os dias, no finalzinho da tarde, quando o solzinho estava se pondo, Maria ajoelhava lá no quarto dela, de frente para a janela, olhando para aquele céu lindo e fazia suas orações Foi num dia desses que um lindo anjo apareceu e não era um anjo qualquer, era o arcanjo Gabriel Nossa, como ele era alegre, nossa, como ele estava emocionado Por que será? Acho que é porque ele tinha uma notícia boa para contar Ele tinha uma missão muito importante A mais importante de todas, eu acho Ele foi contar para Maria que o papai de céu tinha escolhido ela para ser a mãezinha de Jesus Uau! Maria olhou para ele assim, assustadinha E o anjo disse, não tenha medo Maria E aí, ela ficou querendo entender, mas como é que ela ia ser a mãezinha de Jesus? Ela não era nem casada ainda Ela estava noiva de um rapaz lá chamado José Mas ela não entendia, sabe? Mas o anjo disse para ela que o Espírito Santo que ia descer sobre ela E que ela ia conceber por obra do Espírito Santo E claro, muito educadamente, porque Deus é muito educado O anjo, que estava a serviço de Deus, perguntou se ela aceitava essa missão E Maria disse, eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra Ela disse, sim, Maria disse sim, porque Maria era muito obediente Aliás, Maria é muito obediente Porque Jesus deu a ela uma missão que ela também disse sim Que é de ser a nossa mãezinha e cuidar de nós Ô mãezinha, me ajude a ser tão obediente a Deus como a senhora é Mãezinha do céu, rogai por nós Gente, olha o desenho do Teteu Que fofo Teteu, o que é esse aqui? Tapete Um tapete para a mãezinha do céu ajoelhar E o que ela falou para o anjo? Sim Sim Jesus fica muito feliz quando o Papai do Céu nos pede alguma coisa e a gente diz sim Sim Minha Nossa Senhora, minha Mãe Obediente, rogai por nós Tchau Que fofo Tchau Tchau